Tem um ponto curioso sobre suporte de resistência, talvez você tá assistindo aqui e tá falando assim, pô, suporte de resistência, eu duvido se você sabe traçar um suporte de resistência certo. Mas duvido mesmo, sério. Se você soubesse eu não tava perdendo dinheiro. Igual você perde, não tava. E também não tava com medo de estopar, se você entender essa lógica que existe por trás disso, né. Tem gente que fala assim, ah, suporte de resistência, que é a região, que ó, essa linha aqui, essa... Cara, o primeiro suporte de resistência é a região, essa é a primeira coisa. Não é uma boa região, não é um preço só. Vai ser sempre uma região. Segundo que, suporte de resistência não é só a linha horizontal, igual o Dara falou, né. E os melhores suportes, as melhores regiões de suporte de resistência, normalmente estão em confluências. Você tem outros indicadores, outros estudos, vamos assim se dizer, apontando pra mesma região como sendo suporte ou como resistência. Essas resistências ou esses suportes, normalmente são as resistências e os suportes que realmente vão importar dentro do seu tempo gráfico. Dentro do seu gráfico, né. E aí vai depender também do tempo gráfico, enfim e tal. Então, vamos fazer igual o Titio tá fazendo aqui com o mercado internacional, baixar a orelha e você fala assim, bom, né, vamos aprender um pouquinho, porque enquanto a gente for trader, essa é a nossa missão, né. principalmente aprender, ter humildade, né. Então, inclusive, eu gostaria que o Rudá continuasse aqui, inclusive contasse pra nós aí o que que se é tão importante suporte e resistência, etc, enfim e tal, mas e aí, a gente começa por onde? Minimamente, a gente começa num gráfico diário. E, mesmo se estivéssemos falando de intraday, primeiro que essa divisão entre intraday e swing trade, swing trade e day trade, isso daqui é uma bobeira. O que existe é trader. O que existe é trader. Eventualmente, você fecha uma posição no início, no final do dia, basicamente por conta de alavancagem ou de falta de margem. Agora, se você consegue comprar um fundo, se você consegue comprar um fundo de um gráfico diário no 15 minutos, por que que você vai sair no final do dia? Carrega aquilo lá por dois, três, quatro, cinco dias ou até o mercado te tirar. Então, o primeiro conceito pra mim é um gráfico diário. Vamos falar de vida real? Isso daqui eu fiz, é um exemplo de uma operação entre a 15, tá? Operação técnica, rompeu aqui uma linhazinha de tendência, tá? Isso daqui eu fiz na minha conta mesmo, tá? Conta real. Isso daqui foi ontem. Rompeu uma linha de tendência, entrada na superação do quendo, stop embaixo. Então, aqui eu entrei com 10 vezes o valor mínimo. O valor mínimo é 0.01. Logo eu entrei com 0.1, 10 vezes a mão mínima. E eu tinha um stop técnico do intra 15 num candle saudável, um candle grande. Esse stop era de 4.6 dólares. Sei lá, 20 pratas, né? 20 reais. E aí, ó, aqui, no momento que eu tirei essa foto, foi quando tava batendo 100% do risco projetado, aqui, 3 dólares e 61. 21.